Meus queridos amigos, meu nome é Marcelo Pichero de Salveira, esse aqui é o canal Resenha Forense, décimo segundo encontro do nosso grupo de estudos em Direito Tributário, encontro 12 de 34, então já dá para falar aí que tem mais de um terço do curso, o que me deixa completamente satisfeito e tem muita água para rolar, muito chão para correr, o caderno já está com 150 folhas, temos mais ou menos um terço do curso, se manter essa proporção aí, a gente fecha o curso com 450 folhas. Direito Tributário é encardido, se você estudar ele nas suas minúcias, vai longe, e esse curso aqui é prova disso, até a carga horária dele está ficando grande, ele vai passar talvez aí o curso de contratos, então dá para ver que a gente deu uma aprofundada boa. Mas vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo da aula, item 12 não, aula 12, encontro 12, intitulado Hermenêutica e Integração Tributária. Item 1 do caderno, introdução. Agora sim, item 1, né? Introdução. É chegada a hora, como já anunciei, de estudarmos a interpretação no âmbito do direito tributário. Aqui eu não quero traçar uma teoria geral de hermenêutica jurídica. Para isso, eu recomendo que se faça a leitura, que já é obrigatória, que sempre foi obrigatória, melhor dizendo, de Carlos Maximiliano e de Rubens Limon de França. Eu acho que esses dois autores aí têm obras que na minha concepção, na minha mídia concepção, no campo de hermenêutica tributária, são de leitura obrigatória, sabe? Então, quem lê esse tipo de livro, que é curto, não é nada, não é nenhum tratado, mas tem que ler, mas, enfim, quem fez o dever de casa, com certeza, tem bem fixado as noções comezinhas, de exegese jurídica, de hermenêutica, etc. Então, eu não vou ensinar aqui, não vou ficar falando de interpretação teleológica, de interpretação lógico-sistemática, de interpretação analógica, não vou fazer esse tipo de diferenciação, tá? Isso aí é teoria geral do direito, você se vira, na verdade é essa, né? Então, o nosso foco aqui recai no CTN, no que importa especificamente para o direito tributário, tá? Uma hora eu vou falar de analogia, eu vou falar ampação o que é analogia, você tem que saber o que é analogia, você tem que saber como que se integra o direito, isso aí é dever de casa, é o primeiro ano da faculdade de direito, né? Hoje pipoca a faculdade de praticador quanto é lado, o cara não sabe o que é hermenêutica. Desculpa, às vezes eu tenho que ser sincero. Ah, Marcelo, eu não li Maximiliano, eu não li Rubens e Limoges e França. Cara, para tudo e vai ler. Lê pelo menos a Maria Helena Diniz falando disso. Tem que ler, né? Bob, Maria Helena, enfim, é leitura obrigatória mesmo, não dá para fugir. Item 2 do caderno, o artigo 111 do CTN. Interpreta-se literalmente, diz o artigo 111 do CTN, a legislação tributária que disponha sobre, inciso 1, suspensão ou exclusão do crédito tributário. 2, inciso 2, outorga de isenção. Inciso 3, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Então, vamos detalhar analiticamente a expressão desse artigo 111 do CTN. Inciso 1, né? Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Os casos de suspensão da exigibilidade estão no artigo 151 do CTN, de acordo com o qual são suspensas, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, desculpe, a moratória, inciso 1, o depósito do montante integral, inciso 2, reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, inciso 3, concessão de medida liminar em mandado de segurança, inciso 4, concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial, inciso 5, e, finalmente, o parcelamento, inciso 6. Na esteira do artigo 111, inciso 1 do CTN, esses casos aí terão de sofrer interpretação literal. Essa é a ideia. Exclusão do crédito tributário. A exclusão é a situação que abrange as isenções, quando o tributo não é exigido, a gente viu isso brevemente na aula sobre imunidades, e as anistias, quando punições não são aplicadas. Nesse sentido, Ricardo Alexandre. Na esteira do artigo 111, incisos 1 e 2 do CTN, esses casos de isenção e de anistia terão de sofrer interpretação literal, ao menos de acordo com o CTN. Mais um item aí no caderno. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias e acessórias. Já vimos isso anteriormente, mas não custa repetir. O tributo constituirá, necessariamente, uma obrigação de cariz pecuniário, obrigação de pagar, obrigação de dar. Obrigações de fazer e ou de não fazer só aparecem na seara tributária nas assim chamadas obrigações acessórias. Conforme o artigo 111, inciso 3 do CTN, as dispensas dessas obrigações tributárias, digo, dessas obrigações tributárias acessórias, só serão interpretadas literalmente. Nessa lógica aí, cabe lembrar, aliás, que até mesmo as pessoas contempladas pela imunidade tributária se desobrigam de cumprir os deveres instrumentais tributários, as assim chamadas obrigações acessórias. Na verdade, eu me equivoquei aqui na fala. Até mesmo as pessoas contempladas pela imunidade tributária não se desobrigam, para corrigir, desse dever acessório, dessa obrigação acessória, como escreve Leandro Pausin, nesse sentido, o artigo 9 do CTN. Eu vou até abrir o artigo 9 do CTN. Eu não coloquei no caderno, mas eu faço questão de ler com vocês. Ele fala assim, ó. É vedado, a União, aos estados, ao DF, aos municípios. E aí ele traz uma série de coisas. E lá no inciso 4º, ele traz as vedações de cobrança de impostos, justamente pelas imunidades. Aí, o parágrafo 1º fala assim, Certo? Isso está bem claro. Note, você que me assiste, que o artigo 175, o parágrafo único do CTN, faz a mesma exigência para as entidades isentas. Lembrando que isenção e imunidades são fenômenos diversos. Enfim, se a lei, eventualmente, dispensar uma obrigação acessória, que essa dispensa seja interpretada literalmente. É o que exige o CTN. Assim, por exemplo, e agora eu vou ler Eduardo Sabaghi, Se a lei dispensa a escrituração dos livros de entradas e saídas de mercadorias, não mencionando expressamente a dispensa de outro livro fiscal, tal desobrigação é literalmente restrita àquele livro, não se estendendo a qualquer outro, mesmo que a dispensa de um representasse dificuldade na escrituração do outro. Eu coloquei um item aí no caderno que eu intitulei assim, Ponderações do STJ. Pelo CTN, e está muito claro pelo que a gente viu até aqui, uma isenção deve sofrer interpretação literal. Você só interpreta isenções literalmente. Mas, o Superior Tribunal de Justiça consagrou, num caso famoso, tanto é que isso virou respe repetitivo, uma interpretação extensiva, contrariando a literalidade do CTN, que exige literalidade, curiosamente, Mas, enfim, o STJ consagrou uma interpretação extensiva em favor de uma isenção consagrada no artigo 6º, inciso 14, da Lei nº 7.713, de 1988, que envolve o Imposto de Renda à Pessoa Física e a cegueira. A emenda desse julgado do STJ por si só explica a decisão. Olha o que ela fala. Tributário, Imposto de Renda e Isenção. Deficiência auditiva sensorial, desculpe, neural, bilateral, profundo e reversível. Moléstia não prevista no rol taxativo do artigo 6º, inciso 14, da Lei nº 7.713, de 1988. Impossibilidade de interpretação analógica. Artigo 111 do CTN. Orientações em sede de recurso repetitivo, na forma do artigo 543-C do CPC, evidentemente aqui do CPC de 73, recurso especial provido. Nos autos do RESP 1.196.500, do Mato Grosso, julgado em 2 de dezembro de 2010, esta turma entendeu, é a segunda turma, que a cegueira prevista no artigo 6º, inciso 14, da Lei nº 7.713, de 1988, inclui tanto a binocular quanto a monocular. Tal entendimento é permitido pelo artigo 111, inciso 2º, do CTN. Eis que a literalidade da legislação tributária não veda a interpretação extensiva. Curioso isso, né? Assim, havendo norma isentiva sobre a cegueira, conclui-se que o legislador não a limitou à cegueira binocular. No caso dos autos, contudo, a isenção concedida na origem não se arrimou em interpretação extensiva com base na literalidade da lei. Antes, o tribunal de origem elaborou em interpretação analógica, o que não é permitido na legislação tributária para a hipótese. A cegueira é moléstia prevista na norma isentiva. A surdez, não. A primeira seção desta corte, item 2 da emenda, A primeira seção desta corte, quando do julgamento do RESP 1.116.620 da Bahia, de relatoria do ministro Luiz Fux, hoje no Supremo, na sistemática do 543C do CPC, de 73, pacificou o entendimento no sentido de que o rol de moléstias passíveis de isenção do imposto de renda, previstas no inciso 14 do artigo 6º da lei 7713 de 88, é taxa ativa, números clausos. Vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Item 3. O poder judiciário não pode substituir a vontade do legislador para conceder isenção onde a lei não prevê, sobretudo porque o artigo 111 do CTN somente permite a interpretação literal de normas concessivas de isenção. Não se pode considerar que a omissão do legislador em incluir a surdez no rol do artigo 6º, inciso 14, da lei 7713 de 88, tenha sido em razão de falha ou esquecimento e, ainda que esse fosse o caso, não poderia o legislador entender o benefício fiscal, ou melhor, estender o benefício fiscal à hipótese não contemplada pela norma. Assim, o acordo a um recorrido merece reforma, eis que, laborando a interpretação analógica, equiparou a deficiência auditiva do contribuinte à cegueira, sendo que somente a última, ou seja, a cegueira, encontra-se no rol do referido dispositivo legal. Recurso especial provido. Quem quiser, recurso especial 1.013.060 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Mauro Campo Belmarx, segunda turma, julgada em setembro de 2009. Essa semente é bem famosa, por isso que eu coloquei ela, e ela resume toda a jurisprudência do STJ. Pelo menos nesse aspecto, né? A rigor, bem vistas as coisas, voltando ao nosso caderno, o que o artigo 111 do CTN traz, em verdade, é, segundo Leandro Palsen, uma advertência no sentido de que as regras atinentes às matérias arroladas devem ser consideradas como regras de exceção, aplicáveis nos limites daquilo que foi pretendido pelo legislador, considerando-se as omissões como silêncio eloquente, entre aspas, não se devendo integrá-las pelo recurso à analogia. Há de se considerar, por certo, as circunstâncias do caso concreto, pois há princípios constitucionais inafastáveis na aplicação do direito, como a razoabilidade e a proporcionalidade. Enfim, e agora para citar Robert Val Rocha, a imposição aí do artigo 111 do CTN, dizem muitos, é de uma interpretação de cariz restritivo. Quando o CTN fala, olha, interpreta-se literalmente, na verdade você tem que ler, você tem que ler isso não literalmente, né? Engraçado. Na verdade você diz, interpreta-se restritivamente, porque é exceção, como é que você vai ampliar a exceção, não é? Item 3 do caderno, o artigo 112 do CTN. A lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades, diz o artigo 112 do CTN, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto, inciso 1, a capitulação legal do fato, inciso 2, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão dos seus efeitos. Inciso 3, a autoria, imputabilidade ou punibilidade. E inciso 4, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Aqui nós temos a consagração da máxima indúbio pro réu, que se explica nela mesma, né? Bem simples. Por isso, para dar um exemplo muito bom do Ricardo Alexandre, se houver dúvida, diz o Ricardo Alexandre, sobre em que posição deve ser enquadrada determinada mercadoria na tabela da nomenclatura comum do Mercosul, que é o NMC, ou melhor, NCM, não se pode decidir pela posição que traga a menor incidência tributária do II e do IPI, tão somente por ser a interpretação mais benéfica. Certo? Item 4 do caderno, princípios de direito privado e princípios de direito público. O artigo 109 do CTN. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. É o artigo 109 do CTN. Como explica Eduardo Sabag, os elementos do direito privado podem ocorrer na seara tributária, no entanto, o intérprete, no trabalho de bem entendê-los quando incorporados ao plexo de normas atinentes ao direito tributário, há de ingressar na seara jurídica privatística e de lá extrair a concepção originária. Ainda que de lá provenham, tal imigração não os descaracteriza na essência, uma vez que continuam sendo institutos, conceitos e formas do puro direito privado. Este autor, qual seja, o Eduardo Sabag, explica o raciocínio com um exemplo que me pareceu muito bom. O direito privado definiu compra e venda como transferência da propriedade de uma coisa, de uma pessoa para outra, mediante preço em dinheiro. A lei fiscal, diz o Sabag, pode adotar a nomenclatura originária, compra e venda, né, sem, no entanto, poder alterar o instituto da compra e venda para demarcação de efeitos tributários. Muito simples. O artigo 109 do CTN pode ser também bem explicado com um ótimo exemplo dado pelo Robert Val Rocha. Ele fala assim, exemplo, o IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores. Não pode uma lei tributária, desvirtuando o uso comum que se faz da definição do veículo automotor, aquele cujo movimento resulta de mecanismo próprio sem intervenção de força exterior, tentar equiparar a estes, para fins tributários, veículos que não possuem essa característica, desculpe, essa característica, como carroças, bicicletas, patinetes, etc. Voltando ao caderno, o artigo 110 do CTN ainda aponta que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Esse dispositivo aí, o 110 do CTN, reflete, segundo Eduardo Sabag, a obediência que deve ter o intérprete à hierarquia das leis. Não compete ao legislador ordinário modificar o conceito trazido pela Constituição. Assim, e agora lendo a obra de Robert Val Rocha, caso a legislação tributária vise alargar a definição de conceitos jurídicos ou de formas de direito privado utilizados no texto constitucional expressa ou implicitamente e repetidos com base no princípio constitucional da simetria nas cartas dos demais entes federativos, constituições estaduais e leis orgânicas municipais, com o objetivo de definir ou limitar competências tributárias, ferirá frontalmente a norma geral prevista nesse artigo aí que a gente está estudando. E, ao fazê-lo, por ferir a delimitação constitucional de competência tributária, incidiria em inconstitucionalidade. Item 5 do caderno, para terminar a aula de hoje, o artigo 108 do CTN. O artigo 108 do CTN traz regras de interpretação. Ou melhor, o artigo 108 do CTN traz regras de integração. Desculpe, é de integração e não de interpretação, e há diferença entre a integração e a interpretação. Integrar, ou melhor, integrar a norma no sistema jurídico significa inseri-la ativamente no ordenamento vigente, ou seja, torná-la parte do sistema normativo para que suas regras tenham eficácia sistemática na incidência dos fatos, como escreve Eduardo Sabag. O artigo 108 do CTN é assim redigido. No CAPT ele fala, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada, inciso 1, a analogia, inciso 2, os princípios gerais de direito tributário, inciso 3, os princípios gerais de direito público, inciso 4, a equidade. Parágrafo 1º. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Parágrafo 2º. O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Certo? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui uma hierarquia. A doutrina, é costumeiro afirmar-se em doutrina, em sede doutrinária, que nós temos uma hierarquia dos níveis de integração das normas tributárias. Então, primeiro analogia e só por último a equidade. Isso aí é praticamente unânime na doutrina, tanto que escreve o Eduardo Sabag, né? O artigo 108 do CTN, que a gente estuda agora, impõe uma ordem na utilização dos meios ou instrumentos de sua integração. Instrumentos de integração, não tem o seu. Então, isso aí escreveu o Eduardo Sabag. Então, é dever do intérprete, segundo doutrina quase que unânime, aplicar primeiro a analogia e só por último, só se em última hipótese, a equidade. O Leandro Pausin é crítico dessa ideia e ele defende uma tese diversa. Ainda que o CTN seja muito claro, né? A gente leu aqui, né? Ó. A aplicação, a utilização sucessiva na ordem indicada. O CTN é muito claro. Mas olha o que fala o Leandro Pausin. O artigo 108 do CTN dispõe sobre a integração da legislação tributária, ou seja, sobre o que fazer no caso de ausência de disposição expressa acerca de determinada questão. Arrola quatro métodos de integração. A analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade. Ao fazê-lo, determina a aplicação sucessiva de tais mecanismos, de modo que a analogia teria preferência. Mas, ainda que o CTN pareça hierarquizar os modos de integração da legislação tributária, e na minha opinião o CTN é muito claro nesse sentido, ele talvez seja infeliz, mas a redação é bem clara, né? Mas, voltando aqui, em verdade, diz o Leandro Paulsen, tal não se mostra adequado, tampouco pode ser considerado de modo rígido. Isso porque a integração do ordenamento é atividade complexa, cabendo ao aplicador verificar a pertinência de cada método em face da existência ou não de dispositivo para hipóteses semelhantes, de estarem ou não em questão valores que desafiem a construção de solução específica para o caso com suporte nos princípios de direito tributário e de direito público e das circunstâncias peculiares que tenham sido levadas em consideração pelo legislador. Então, agora vamos comentar, ainda que brevemente, essas técnicas de integração das normas tributárias. Primeiro, analogia. Em direito tributário, só se admite emprego de analogia em favorem, de modo que jamais se deve tolerar a analogia em relação aos elementos constitutivos da obrigação tributária, componentes taxativos em lei, ou melhor, da lei, como escreveu Eduardo Sabag. É mais ou menos aquela ideia dos penalistas, não se admite analogia em Malampar, quem é do tipo penal. No direito tributário, é a mesma coisa. Se for para prejudicar o contribuinte, nem pense em analogia. Aliás, o parágrafo primeiro do CTN, ou melhor, do artigo 108 do CTN, não me deixa mentir. Olha o que ele fala. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Muito claro. Segundo, segunda ferramenta de integração, princípios gerais do direito tributário. Se o intérprete não encontrar alguma solução com a analogia, ele tem que construir um raciocínio escorado nos princípios gerais de direito tributário. E a gente já estudou todos, ou se não todos, quase que a maioria deles. A gente viu no oitavo encontro desse grupo de estudos os princípios da legalidade, da isonomia, da anterioridade, da irretroatividade, do não confisco, da liberdade de tráfego, da uniformidade, desculpe, geográfica, e também da vedação às isenções heterônomas. Terceira ferramenta de integração os princípios gerais de direito público. Aqui estão, só para exemplificar, os princípios de direito administrativo consagrados lá no artigo 37 caput da Constituição da República. Lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E quarto, agora para fechar o encontro mesmo, equidade. Nós temos inúmeros, vários sentidos de equidade. e isso mesmo na metalinguagem jurídica. O Rubens Limoges de França, numa obra clássica que eu mencionei no começo da aula, dividiu o tema em cinco acepções. Talvez a mais famosa acepção seja aquela do Aristóteles, aquela exposta no seu Ética Anicômaco, que é outro livro que tem que ser lido no primeiro ano do curso de direito. Citando o próprio Aristóteles e baseando-se em Franz Neumann, o Eros Grau sugeriu que a proporcionalidade não passa de um novo nome dado à equidade. De qualquer maneira, é certo que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. É o parágrafo segundo do artigo 108 do CTN. E eu encerro aqui o décimo segundo encontro. Esse foi mais curto que os demais, não é? Volto ao décimo terceiro encontro para começar a estudar com vocês a obrigação tributária. Até mais, pessoal. Tchau.